Opa pessoal, como é que? Tudo bem com vocês? Eu sou o Atista Miranda, pra quem não me conhece, e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Eu tô a falar assim, que tipo, não sou milionário, né? Mas sou milionário, pra quem não sabe eu sou milionário. Hoje eu vou revelar quanto eu ganho do YouTube. Eu não sei porquê, é curiosidade de muita gente em saber quanto é que eu ganho. Estando aqui em Angola, quanto é que eu ganho. Porque pra quem não sabe, eu tiro muito dinheiro, fortuna de pai, fortuna de milionários. Eu ganho mais que o Bill Gates no YouTube, porque fora do YouTube ele tem mais dinheiro do que eu. Eu não sei se é vossa dúvida, mas hoje eu vou revelar isso. Hoje eu preciso revelar quanto vocês me dão. Porque eu não tô a saber mais enfiar esse dinheiro no cu, porque é muito dinheiro. E eu não tô a saber gerir esse dinheiro que eu ganho. Então hoje, não eu, mas outras pessoas vão revelar quanto que eu ganho. Por incrível que pareça, já tem pessoas a fazer estimativa de quanto é que eu ganho do YouTube. Eu não sei quanto é que eu ganho. Aí também já tô a mentir, porque eu sei. Normalmente quando eu não tô a fazer nada, eu pesquiso sempre o meu nome, até vocês já estão vendo aqui. Batista Miranda, Batista Felipe Neto, Batista Turo, Batista Sérgio. Sérgio até mais famoso do que eu. Batista Flow, quem sabe um dia. Batista Enemar, Batista My Conquista, Batista Podcast. Batista Respeito Homem. É várias pesquisas que as pessoas fazem acerca de mim e eu não sabia. Eu sei que me pesquisar no Google também, acho que vou me achar. Eu tava aqui a pesquisar, antes de eu revelar quanto que eu ganho. Esse vídeo é sobre mim mesmo, eu sou feio, mas enfim. Eu encontrei alguns vídeos aqui, falaram a segredo. Eu já assisti, mas eu gostei realmente de trazer aqui pra vocês verem. Eu tô emocionado pra começar a falar. Óbvio esse vídeo aqui. Biografia de Batista Miranda, conheça seu segredo mais obscuro do Batista Miranda. Ou seja, eu tenho um segredo que eu nem sei que é obscuro e ele sabe. Por isso vamos ver o vídeo que ele tá falando, o segredo obscuro que eu tenho. Porque eu não sei que segredo obscuro eu tenho. Eu tô ansioso pra saber que segredo obscuro eu tenho. Vamos ver, vamos ver. Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Com você, bem-vindo ao canal de entretenimento do mundo e África. Antes de tudo... Meu, só pra começar, de quem é essa voja? Acho que essa voja é do Google, sei lá. Colocaram alguém pra falar aí, mas enfim, isso não vem ao caso do vídeo. Ajuda, vamos falar na celebridades, ponto do momento. Pra quem não sabe, eu já sou celebridade. Se ele disse que eu sou celebridade, talvez eu seja. Ou não, ou não, eu também sou o que eu faço fazer. O Batista Miranda, o cara mais famoso do que Justin Bieber. O cara que deixa mulher louca. Eu falo sempre que eu deixo mulher louca, mas vocês não me acreditam. Louca pra fugir de mim, né? Porque louca de prazer, não é? Número 1. O Batista Miranda não tem namorada. Eu tenho namorada. Ontem já postei vídeo com a minha namorada aqui, só que ela é muito tímida. A minha equipe descobrimos algo que Batista tem. Uma namorada ou namorado. Olha que saulinha convida-nos. Vou mostrar, eu nunca mostrei, não tem redes sociais. Sabes como tá envolvendo seguidores, vou mostrar porque eu quero ganhar seguidores. Espera aí, espera aí, espera aí. Eu não especifiquei se é meu amigo ou não é, mas pronto. É minha namorada. O 2 Batista Miranda nasceu em Angola, na província de Benguela. Benguela é uma cidade com 561.775. Eu nem sabia que aqui em Benguela somos 500 mil. Eu nem sabia. 3. Ponto a sua situação financeira. Eu sei como é que tá a minha situação financeira. Tô a sofrer, infelizmente. Não tô com medo. 3. Ponto a sua situação financeira. Segundo o Batista Miranda, ele é pobre e feio. Mas não é verdade, ele tem um canal com de 300 mil inscritos e sem contar dos seus Instagram. Assim eu falei a minha verdade, eu sou pobre e feio. Eu sou feio e talvez sou pobre e mais. Como tem 300 mil seguidores, não posso ser pobre e não posso ser feio. Isso é só pra vocês verem que as suas olham muito pelos números e não olham pela beleza que eu também não tenho. Essa é a única coisa que eu pensei. Família agora. 4. A família do Batista Miranda. Batista tem 5 irmãos que são Ivone, Steny. Ivone. Ivone acesse que tá atrás aí. Eu, Ivone. Tá pular muito. Mas enfim, vamos ver agora quanto é que eu ganho. Isso é o que você trouxe no vídeo. Pra ti, quanto é que eu ganho do YouTube? 300. Não, 200 e... 200 mil. Quanto? Você não acha que se eu ganhasse esse todo o dinheiro, eu já estaria em Dubai? Se bem que esse dinheiro nem vai chegar em Dubai, mas enfim. Eu encontrei esse vídeo aqui. Esse é o salário dos YouTubers angolanos. Tô eu na thumb. 3 milhões. Quem ganha 3 milhões aqui em Angola? Por isso eu vou ver quem ganha 3 milhões aqui em Angola. Quem sabe algum YouTuber em Angola não ganha 3 milhões de Quanza? Que é muito. Vamos ver. Vamos aqui pra mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu falarei sobre qual é o salário dos YouTubers angolanos. É isso. Nos expõe mesmo. Nos fala já quanto nós ganhamos. Porque nós ganhamos mais de dinheiro, mas infelizmente estamos aqui em Angola. Infelizmente, às vezes não estamos a comer. Primeiro, dizer que isso é uma estimativa. Ah, então é uma estimativa que ele vai falar, tipo, de quanto é que nós ganhamos. É tanto dinheiro que não conseguem falar realmente quanto é que nós ganhamos. Daquilo que gira em torno do salário dos YouTubers angolanos. E sem esquecer que eles ainda têm ganhos fora do YouTube. Que isso eu não consigo calcular. Pessoal, é verdade. Eu tenho ganhos sim fora do YouTube. Pra quem não sabe, fora do YouTube. Vendo droga. Tô a brincar. É mentira. Eu quero saber o meu salário. Porque eu não sei quanto é que eu ganho. E outras pessoas estão a saber quanto é que eu ganho, simplesmente. Vamos ver. Vamos ver quanto é que eu ganho, vai. E em primeiro lugar... Ou seja, eu sou o mais rico. Tô em primeiro lugar. Tô vendo e vem. No top 3, viu? Eu não quero ver o top 3. Eu sou o mais rico. Tô em primeiro lugar. Tô a gamares de dinheiro. Ai, minha vida. Espero ver. Quero ver. O Batista Miranda, que atualmente é o YouTuber número 1 em Angola. Acabou de atingir a marca de 300 e tal mil inscritos. E o canal dele também tem visualizações absurdas. Me elogia muito. Vai falar. Vai falar agora. Vai falar agora. Quanto é que eu ganho? Quanto é que eu ganho? Os ganhos dela podem passar mensalmente os 3 milhões de... Não, não ri, não ri, não ri. Eu tô triste. Eu tô triste. Como é que ele sabe que eu ganho 3 milhões de Kwanzaa? E pior que ele tá certo. Eu ganho 3 milhões de Kwanzaa. Agora não vou poder andar na rua porque quando eu andar na rua as pessoas vão me parar e vão falar. Ah, Batista, por que você não comprou um carro? Eu ganho 3 milhões de Kwanzaa e nem tenho uma Ferrari. Eu ganho 3 milhões de Kwanzaa e ainda vivo na casa da minha mãe. Eu ganho 3 milhões de Kwanzaa e boxa. Eu e meus irmãos se rendemos. Calma a boca. Você coloca a minha boxa. É, não ri. Eu não vou mentir aqui. Você coloca a minha boxa. Vocês me ouviram mal. Podem passar mensalmente de 3 milhões de Kwanzaa. Como eu disse, às vezes pode ser um pouquinho mais baixo. Às vezes pode ser um pouquinho mais baixo. Às vezes pode ser mais alto. Mais baixo e alto. O tal alto que chutou já é 3 milhões de Kwanzaa. Olha, eu tô triste. Vocês podem ver que nem porque eu tô a rir é que eu tô, tipo, feliz. Eu tô realmente triste porque, sim, eu ganho 3 milhões de Kwanzaa. E quando eu andar na rua agora vão me assaltar porque eu tenho muito dinheiro. E, infelizmente, não sei se esse dinheiro tá onde. Só ganho. Mas o pico, o pico mesmo do canal dele passa dos 3 milhões de Kwanzaa. O irmão, eu tenho certeza. Ele tem certeza que o pico passa de 3 milhões? Ou seja, eu tô a ganhar 10 milhões de Kwanzaa. Aumentei. Eu tô a ganhar, pessoal, 10 milhões de Kwanzaa. Como é que ele conseguiu ter essa estimativa de que eu ganho 3 milhões? Se eu ganhasse 3 milhões de Kwanzaa, eu não sei onde estaria. Estaria na casa da minha mãe, lembrei. Eu estaria na casa da minha mãe porque eu não pagaria imposto. Comeria de graça. Mesmo com os 3 milhões ou 10 milhões. Comeria de graça na casa da minha mãe. Ou seja, com esses ganhos mensais, nem juntando 2, 3 canais, chegam ao valor que ele ganha mensalmente. Ele tá falando que eu ganho. O que tá me doendo é que ele tá falando que eu ganho. Mas infelizmente não tem um carro. Se eu ganhasse 3 milhões, eu devia ter um carro. É bala. Eu ganho 3 milhões. Compro carro quarta mão. Achas que vou comprar primeira mão? Quarta mão que vai custar 50 mil. Vamos andar. E bom, espero que tenham gostado do vídeo. Olha, sinceramente, eu gostei. Você revelou quanto é que eu ganho. E agora sim, como é que eu fico? E agora sim, como é que eu vou andar na rua? Soubendo que as pessoas já sabem que eu ganho 10 milhões de Kwanzaa. Porque é muito dinheiro. Pra vocês que não sabem, é muito dinheiro. Brasileiros que me assistem, portugueses que me assistem, munsandicanos que me assistem. Eljoy, converte aqui. Converte, vai. Converte quanto é que é? 3 milhões e 10 milhões de Kwanzaa. Por favor. É muito dinheiro. Sério mesmo. É muito dinheiro. O vídeo que realmente me fez gravar este vídeo. Esse aqui. Quanto ganha o canal Batista Miranda? Olha, Natambi. Olha, Natambi. Quanto o canal Batista Miranda ganha? Boa de dinheiro. Dólares, principalmente. Se bem que eu ganho mesmo em dólar, mas enfim. Só pra falar que eu não tô fazendo esse vídeo pra esbanjar, pra falar que tô rico com YouTube. Não, não é isso. Eu acho engraçado esse tipo de vídeo de quanto é que o Flano ganha? Porque às vezes passa o mesmo do valor, cê tá vendo? Olá, pessoal. Men, depois eu... Revelando que eu ganho todo esse dinheiro, já tá até relâmpago. Até o brasileiro já sabe quanto é que eu ganho. Eu então não vou poder ir no Brasil porque vão me bater. Porque eles sabem que eu tô ganhando muitos milhões. Aquele disse que eu ganho o quê? Três milhões. Agora vamos ver quanto é que eu ganho. Esse é outro vídeo. Eu gostaria que vocês analisassem o salário do Felipe Neto. Eu quero saber quanto é que ele ganha. Quero saber. Vamos analisar hoje quanto ganha o canal Batista Miranda. Quanto é que eu ganho? Quero analisar também contigo. Conta com 7.673.080 visualizações. É um canal de Angola que está registrado como brasileiro. Coloquei a região do meu país como Brasil. Isso porque se eu colocasse Angola, eu não ganharia dinheiro. Pra quem é angolano que quer monitorizar o canal, você tem que mudar a localização do teu canal. Caso você queira ganhar dinheiro, se você não mudar, não vai ganhar. Isso porque Angola não tá nas diretrizes do YouTube. Acho que essa é uma forma simples de eu falar. É isso aí. Semanal, mínimo de 147 dólares. Máximo de 2.400 dólares. Mano, semanal tá fazendo 2.000 dólares. Vocês sabem quanto é que 2.000 dólares? 2 milhões. 2 milhões de quantas eu tô fazendo semanalmente. E vocês depois falam que eu não sou rico. E mensal, mínimo de 630 dólares. E máximo de 10.100 dólares. Me dão ver esses valores e eu falar. Eu não tenho esses valores. Sério mesmo. Mano, vou ir direitamente ao assunto. Vou ir direitamente ao que me trouxe aqui. Eu tô preocupado. Se por acaso vocês estão vendo barulho de chuva no fundo, é porque tá a chover. Mas eu preciso terminar esse vídeo pra saber quanto é que eu realmente ganho. Vamos. O canal tem uma estimativa de ganho em real de 10.599 reais. Olha só, pessoal. Não sei se vocês estão a me ver. É isso. Tchau.